Já bebi demais, bem volte pra mim meu bem Já implorei, por horas até chorei Já sofri sem paz, machuquei meu coração Ainda rola dor, acabou com minha emoção O seu amor irresistível, volte logo e venha amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é meu pai Ei flor, é só você que me faz Aquele amor, que nenhuma pautra faz Não necessito mais, é só o seu corpo em mim Vem meu amor, porque eu te quero aqui O seu amor irresistível, volte logo e venha amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é meu pai O seu amor irresistível, volte logo e venha amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é meu pai Ai 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 ai, irresistível, volte logo e venha amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é meu pai Meu endereço é meu pai Meu endereço é meu pai Robson Santos De joelho estou pedindo Rua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai 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 De joelho de joelho De joelhos te pedindo Mil e um pedos E ao chegar ao rock Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem ela Não me deixe louco Ai 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 Louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Tô ficando louco Nem te perdoarei Tô ficando louco Ele também não tem agora Boa do California Negri publicamento Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor não te perdoarei Não me deixe louco De joelhos tô pedindo Lua não se afasta Robson Santos Em quatro horas Sei que pensarás em mim Que jamais esquecerás as coisas que passamos Sei que não me esquecerás Por mais que passe tempo vai se recordar Quando era noite lentamente nos amavam mais E você em cima de uma cama com sabor Nos beijavam mais Eu sei que tu estás pensando em regressar Que não pode dormir assim Pensando em mim Sou seu neném Vem me diz que está sonhando em me amar E sente o meu calor Confessa e vem Eu sei que ainda me pertences Aún aún me perteneces Eu sei que ainda me pertenece Eu sei que ainda me pertenece Ales vão sometimes E eu sei que ainda me pertenece Eu sei que ainda me pertenece Te está matando el desamor Lloras porque te diste cuenta Que el dinero no compra amor Pensaste que al derrame yo iba a morir Iba a morir, oh yeah Mira como es la vida, hoy sufres tu por mi Yo sé que tú has pensado en regresar amor Que no has podido dormir extrañando mi calor, bebé Ve y dile que has pensado en regresar nuevamente Conmigo amor, confiésale Y ya dile que aún me perteneces Me amarás, no podrás jamás olvidar Esa pasión que un día sentíamos tú y yo Te equivocaste en elegir por siempre te va a volver Amor, yo sé que tú has pensado en regresar amor Que no podido dormir así Y pensaba que eso se húmede Ve y dile que has pensado en regresar nuevamente Conmigo amor, confesa y ven Yo sé Aún me perteneces Que a linda me pertenece Leve como uma mariposa Voa, beija y voa, paz de boca en boca A surpresa de qualquer que te provoca Caí feito rata em ratueira Preso nas suas caras que não me libera Vivo morrendo Vivo morrendo prisioneiro Mariposa traiçoeira Sem destino pelo vento Mariposa eu não te quero Vai mariposa do amor Mariposa do amor Já não te quero comigo Vai mariposa do amor A mariposa do amor Nunca, jamais, volte aqui Voa, amor Voa, minha dor E não regresse ao meu lado Saibando Saibando de flor em flor Seduzindo e iludindo E volará sempre só Prisioneira só Sem amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai eu Abre suas racinhas, mostra suas cores, onde ilude seus amores Mariposa, traiçoeira, sem destino pelo vento Mariposa, eu não te quero Vai, mariposa do amor, amariposa do amor, já não te quero comigo Vai, mariposa do amor, amariposa do amor, nunca, jamais volte aqui Boa amor, boa minha dor, e não regresse ao meu lado Vai voando de flor em flor, seduzindo e iludindo E voará sempre só, prisioneira só, sem amor Leve como uma mariposa, voando de boca em boca Robson Sons Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho, sem te sentir Faz um tempo que minha vida não tem valor É porque aqui dentro de mim restou essa dor Se decidiu não mais viver Naquela noite eu morri E agora que meu coração não vai sorrir Se aquela noite você foi me abandonar Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho, sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Desde aquela noite nunca mais amor te vi Tô sofrendo o castigo de ser infiel Parece que agora que eu entendi Que te perdi e foi pra sempre Eu não consigo nessa casa mais dormir Se a cada noite quase morro te lembrar Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho, sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Longe de mim, longe de mim Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Você não dá conta, nem tá aí comigo Vive me esnubando, ligando um ombro amigo Insisto em o que eu faço, é pra poder viver Quero deitar em seus braços, só pra te dizer que Quero só escutar tua voz E beijar você só um minuto mais Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos